Hora de resumo de informação em um minuto para você que acompanha o JAI 23. A taxa de desocupação que mede o desemprego no Brasil alcançou 8,4% no trimestre terminado em janeiro. O percentual significa a estabilidade se comparada ao período anterior, entre agosto e setembro e outubro de 2022, que atingiu 8,3%. Desde 2015, é a menor taxa para o trimestre de novembro a janeiro. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve recuo de 2,9 pontos percentuais. O rendimento real habitual subiu 1,6% no período. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que monitora o desemprego em trimestres móveis. De acordo com a matéria da Agência Brasil, o contingente de desempregados no trimestre de novembro a janeiro somou 9 milhões de pessoas, valor que repete números do período terminado em outubro. No entanto, na comparação anual, apresentou menos 3 milhões de pessoas, quando havia 12 milhões nessa posição. Legenda Adriana Zanotto